Dois homens assaltaram uma loja de conveniências em Andirá, atenção para a região norte pioneira do nosso estado, quase lá na divisa com o estado de São Paulo. Daniela Calçavara, um ótimo dia para você minha amiga. As câmeras de segurança gravaram absolutamente tudo. Como é que foi isso, Dani? Bom dia. Oi, Rivali, bom dia. Uma ótima sexta-feira para todos nós. As câmeras de segurança dessa loja de conveniência, de um posto de combustíveis que fica, como você disse, em Andirá, já chegando ali na divisa de estado com São Paulo, flagraram a ação de dois assaltantes. Como é uma câmera interna, a gente vê a chegada de um deles até o caixa. Ele já de imediato anuncia o assalto, não parece estar armado, mas a funcionária que está no caixa já vai passando o dinheiro para ele. Na sequência, entra um outro assaltante que vinha arrendendo um funcionário, um frentista, já que trabalhava ali do lado de fora no posto. Os dois assaltantes usam máscara e moletom com capuz para dificultar realmente a identificação deles. O que vem do lado de fora, ele usa luvas e também aparente estar armado, tanto é que ele é mais agressivo, né? Empurra ali o funcionário, eles estão atrás do dinheiro do caixa e também de alguns produtos de valor. A ação é bastante rápida, como costuma ser. Eles chegam, fazem, pegam o que querem ali e já saem. Esses dois, antes de fugir, ainda tiveram tempo, Rivaroli, de pegar uma garrafa de bebida ali da loja de conveniência desse posto em Andirá. Por enquanto, Riva, não se tem ainda notícias desses dois. Claro que é difícil identificar, ver o rosto, mas de repente pela própria roupa, algum conhecido pode se despertar e ligar para a polícia. Pode passar as informações pelo 181 ou 190 e não precisa se identificar nesse caso. Rivaroli. Rivaroli. Rivaroli.